Hoje vamos ver aqui a incrível evolução dos jogos do Super 11, desde o seu primeiro game lançado até o último nos dias de hoje. Então se você curtia esse anime quando passava na rede TV, já fortalece o vídeo com o seu joinha e inscreva-se no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos de evolução, fechou? E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, eu tenho certeza que muita gente aqui passou uma boa parte da infância assistindo o Super 11 na rede TV. Essa foi uma época de ouro na TV aberta, já que a gente tinha Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Dinossauro Rei e vários outros animes passando ali pra qualquer um poder assistir mesmo sem internet. Por conta disso, o Super 11 fez parte da infância de muita gente aqui no canal, mas uma coisa que pouca gente sabe é que tudo isso começou com um jogo de Nintendo DS chamado Inazuma Eleven, que é como a série é chamada lá no Japão. O anime só veio alguns meses depois, ou seja, é um daqueles casos onde o jogo veio primeiro que o anime, e ele só foi lançado porque o jogo fez muito sucesso. Esse game foi desenvolvido pela Level 5, que é um estúdio muito experiente que naquela época já tinha feito jogos incríveis, como o Dragon Quest VIII e o Rogue Galaxy, por exemplo. O Inazuma Eleven, no caso, surgiu da ideia de misturar futebol com essa pegada mais anime, com golpes super poderosos e todo um drama de vida ou morte durante as partidas. Essa ideia deu muito certo, e quando o jogo foi lançado pra Nintendo DS em agosto de 2008, ele explodiu de vendas logo de cara, alcançando o posto de jogo mais vendido no Japão na semana do seu lançamento, com 41 mil cópias saindo na primeira semana. O motivo desse sucesso todo era que o jogo era simplesmente viciante, jogos de futebol já são bem legais por natureza, mas no Inazuma Eleven, a pegada era ainda mais interessante, já que ele tinha todo um charme de RPG, onde seus dribles especiais podiam dar certo ou errado e o campo era uma zona de guerra. O sucesso foi tanto que o anime e o mangá também estrearam naquele mesmo ano, o que dá pra gente uma pista que eles já esperavam esse sucesso todo e tinham tudo pronto no gatilho. Chegando agora em 2009, nesse ano nós tivemos o lançamento da continuação desse jogo incrível, que foi o game Inazuma Eleven 2 Firestorm. Esse jogo aqui pegou basicamente tudo do primeiro game e deixou ele ainda mais animificado, se é que vocês me entendem. O game expandiu o leque de habilidades e trouxe uma nova mecânica de evolução de poderes, o que fazia com que os golpes mais usados fossem subindo de nível, assim como você evoluiu em Pokémon. Outra coisa que também é interessante sobre esse game é que ele copiou o Pokémon na cara dura logo no seu lançamento. Ao invés de só lançar um jogo só, os desenvolvedores deram uma de Pikachu e lançaram duas versões, a Fire e a Blizzard, que tinham oponentes e uma história levemente diferente uma da outra. Mas todo mundo sabe que isso só serve pra te obrigar a comprar o mesmo jogo duas vezes. Mas como o golpe deu certo, quase todos os jogos a partir desse ponto também foram lançados em duas versões. Aqui o estúdio já estava achando que tinha descoberto um novo Call of Duty. E como eles não são bobos, já em 2010 foi lançado um game Inazuma Eleven 3. Um jogo com três versões diferentes e muitas melhorias menores comparado ao jogo anterior. Várias mecânicas foram rebalanceadas e a história também é totalmente nova. Mesmo assim, no fundo, ele é só uma versão um pouco melhorada dos outros dois jogos. Esse foi o último jogo do período que a gente conhece como Super 11 Clássico, porque a partir daqui, tanto o jogo quanto o anime começaram uma nova fase. Uma coisa tipo Naruto e Boruto. Essa nova fase da franquia se chama Inazuma Eleven Go. E esse jogo já chegou direto com uma boa evolução gráfica, já que agora a série tinha migrado pro Nintendo 3DS. Mas apesar da melhoria técnica, o maior diferencial desse jogo é que ele introduz a gente a um time de personagens completamente novo. Já que ele se passa cerca de 10 anos depois dos eventos de Inazuma Eleven 3. Nele a gente conhece o tema. Um garotinho apaixonado por futebol que sonha em se tornar o menino Ney lá no Japão. Mas ao contrário do jogo original, agora o protagonista é um jogador de meio de campo, não um goleiro como o Endo. Infelizmente, a gente não tem dados pra saber se esse jogo vendeu tão bem quanto os seus antecessores. Mas é um fato que a Level 5 tava investindo pesado nessa franquia. Tanto é que nesse mesmo ano, a gente também viu o lançamento do primeiro jogo da franquia pra um console de mesa. O jogo Inazuma Eleven Strikers. Esse jogo era meio que uma mistura de todos os outros da franquia, trazendo personagens de toda a série principal e também do Inazuma Eleven Go. A história não era bem o foco desse game, mas ele impressionava bastante por causa dos gráficos, que eram absurdamente mais bonitos mesmo rodando em um Nintendo Wii. Ainda em 2011, esse jogo também ganhou uma nova versão chamada de Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme. Mas as mudanças de uma pra outra já eram bem insignificantes. Chegando agora em 2012, nesse ano a franquia seguiu em frente com a sua nova fase, com o jogo Inazuma Eleven Go, Chrono Stones, que deu o seguimento à história do protagonista tema, que agora tinha que lutar contra uma ameaça que tinha como objetivo extinguir o futebol do planeta Terra. É um pouco dramático demais, mas o jogo ainda é muito bom. No ano de 2013, nós já tivemos logo de cara o lançamento do Inazuma Eleven Go Strikers 2013, que apesar de não trazer grandes novidades em gameplay, finalmente trouxe o modo online que todo mundo pedia fazia anos. Nesse mesmo ano, a saga Inazuma Eleven também teve uma continuação com o lançamento do Inazuma Eleven Go Galaxy, um jogo onde a franquia já demonstrava um pouco de cansaço. O jogo era bom? Sim, mas não mudava muito comparado aos anteriores, tá? A jogabilidade não mudou quase nada e essa história já não era o suficiente para prender o público. Essa nova fase foi bem no começo, mas ali por volta de 2013, o interesse da franquia já tinha caído muito, então a Level 5 acabou deixando a franquia de lado para trabalhar em outro produto que futuramente daria muito certo, a franquia Yokai Watch. Mas nesse meio tempo, o Super 11 se manteve ali quietinho na gaveta, esperando o momento certo para dar a volta por cima. De 2013 para cá, a gente não teve nenhum novo jogo da franquia, mas ao que tudo indica, agora em 2023, isso pode mudar com a chegada do game Inazuma Eleven Victory Road of Heroes, um jogo que está sendo desenvolvido há muitos anos e que promete agradar tanto os fãs da franquia, quanto também aqueles jogadores que só gostam de jogos de futebol e querem experimentar coisas diferentes. Ele promete ter um modo campanha nos mesmos moldes dos antigos, mas agora com um novo protagonista chamado de Umei Sasami, um garoto que sofreu um trauma e por conta disso não pode jogar bola. Além do modo tradicional, esse jogo também vai ter um foco bem maior no multiplayer, afinal, hoje em dia é bem raro alguém ir na casa de um amigo para jogar uma partidinha de FIFA quando você pode jogar sua partida online, né? O jogo parece ser muito interessante, mas é bom dar uma segurada no hype, porque ele já foi adiado seis vezes, então alguma coisa errada aconteceu ali no meio. Vamos torcer para que venha um jogão aí e que ele reviva essa franquia que a gente tanto gosta e que foi simplesmente abandonada nos últimos anos. Mas e aí, você jogou algum desses games do Inazuma Eleven? Comenta aqui embaixo o seu favorito. E se você assistiu o anime na TV também, não esquece de fortalecer o vídeo, inscreva-se no canal aqui embaixo, compartilha com seus amigos aí para relembrar desses bons tempos que era assistir Super 11. Eu vou indo nessa, vou deixar para vocês aqui a incrível evolução dos jogos do Yu-Gi-Oh! que você vai curtir também. Valeu, pessoal!